Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje a gente vai ver as novidades do evento de aniversário que a gente tem aqui para coletar de graça, como a gente vai estar pegando as recompensas aqui do evento mas lembrando, deixa aí seu like, se você for novo se inscreve no canal não esquece de ativar o sino de notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim vamos para o vídeo bom, entrando aqui, o evento vai durar 40 dias, bastante tempo temos aí a aberturinha do evento, é claro né galera, do Justin Bieber e tudo mais então é bem top, acho que eu tinha até mostrado esse videozinho para vocês recentemente e aí agora a gente vai olhar o que temos aqui dentro do evento gostou do show de abertura? Boas vindas às comemorações do quinto aniversário temos várias atividades fascinantes preparadas para você, siga-me na minha direita temos 5 cápsulas, uma para cada ano desta jornada que estamos fazendo juntos usando as cápsulas é possível viajar para diferentes espaços e desfrutar de uma experiência de jogo única então aqui estão as cápsulas que cada uma tem a sua data né galera, elas ainda não foram liberadas a única que foi liberada foi a cápsula de batalha tá, no momento aqui do evento então a gente vem daqui ó galera, as outras cápsulas tem o fazer login né, vamos fazer o login aqui para ver provavelmente é um login diário para você pegar esse token né esse token aqui é importante para a loja de troca né então vamos ver, eu vou entrar primeiro na cápsula mesmo de batalha para ver como que está funcionando né entrando em um novo espaço então aqui está, faça login de um dia, então são missões toque para ver detalhes da história com a arma aí seria a minha história com as armas, eu acho que seria isso né galera, não sei dizer, acho que é isso aí você faz o login aqui de um dia, coletar três armas diferentes em uma partida, jogue três partidas ah entendi, aí a cada arma que você completa, tá vendo, aí a missão 1 é essa daqui aí você completou, aí consegue uma recompensa depois a missão 2A1, pedindo 5A80, WM, grosa e famas né mas não dá para ver, ah dá para ver as missões sim galera mas elas estão trancadas ainda, vou ter que completar essas aqui primeiro e é claro, a recompensa principal é essa, M4A1 Agentes Dourados essa aqui não é muita grande coisa não, essa é a recompensa mas a primeira cápsula é essa galera bom, aí também temos essa parte da recompensa de login né sendo dia 27 até o dia 28 a gente vai pegar o personagem Justin Bieber aí, totalmente de graça galera muito top, aí é o personagenzinho é claro que não vai vir com a roupa dele né mas, muito legal, aí a gente recebeu o personagem gratuito é, o que mais que a gente tem aqui? mapa de estrelas né, vamos lá olhar o mapa de estrelas o mapa de estrelas foi, não boas vindas ao mapa de estrelas aqui você poderá ajudar jogadores ou jogar partidas em equipe para diminuir a distância entre seus amigos e você as assistências renderão tokens para vocês dois como recompensa hum, eu acho que você só consegue tipo é, eu acho que você só consegue tipo a recompensa se você for jogar aí, alvo alcançado ah não, consegui galera não entendi ah, entendi galera o jogador tem que tá com o mapa das estrelas também ativado né você vai aqui ó tá falando que ele não ativou ainda o mapa das estrelas e aí você consegue desse jeito né ajudando eles quando eles estiverem no evento e também jogando partidas em equipe tá e aí você vai diminuindo a distância né com isso você vai diminuindo a distância dos seus amigos né que eles estão aqui distantes e aí você aproxima eles e vai conseguindo a recompensa e no final ganha essa granada né também até agora nada muito interessante né nas recompensas mas eu acho que vai ficar interessante sim deixa eu ver temos os especiais né que é um web-evento aqui galera deixa eu ver esse web-evento se ele estiver aberto né geralmente é não fica aberto esses eventos não dá pra ver agora não enfim, depois eu mostro pra vocês hein e vamos pra loja de troca ver o que temos aqui né vamos ver olha, já dá pra coletar algumas coisas né essa loja clássica e tem a loja especial vamos ver a loja clássica aqui tem essa skinzinha aí pet ETzinho, piloto o que mais que a gente tem aqui galera temos a prancha uma prancha interessante prancha agentes dourados aí do evento muito top temos o avatar quinto aniversário também tem o banner quinto aniversário e tickets que só dá pra trocar por alguns tickets tem árvore de lobby aqui também e tem pets né galera ó, dois pets aí pra gente coletar de graça caso você não tenha eles e vamos lá na loja especial ver aqui o que tem tem o conjunto feminino né que é o conjunto agente dourada comenta aí o que você achou desse conjunto só que essa loja deixa eu ver daqui a pouco a data de que ela vai ser liberada não vai ser agora galera deixa eu ver é, não tem a data aqui não galera mas eu acho que vai liberar só no dia principal do evento eu acredito e aqui tem prévia das recompensas das cápsulas né cada cápsula tem uma recompensa tem essa cápsula de estilo que ela não deu pra saber não dá pra saber o que vai ser mas eu acho que vai ser um conjunto que vai tá aí dentro dessa caixa galera eu acho que vai ser isso porque né na caixa na cápsula de estilo quando eu entrei tinha falando sobre conjuntos né então acredito que seja vai ser um conjunto aí dentro pra gente poder escolher tem aí o caminhão monstro agentes dourados na cápsula de mapas cápsula de heróis tem um emote de movimentos estilosos e a cápsula de memória tem a parede de gel agentes dourados inclusive essa aqui não é a única parede de gel de graça do evento eles vão dar duas galera daqui a pouco eu mostro a outra pra vocês mas vamos lá vamos tá coletando esse token vamos lá ver se ele tá disponível nas partidas consegui sete galera consegui sete aí desses tokens foi jogando no Bero Royale é claro já não sei nos outros modos quando você vai tá conseguindo conseguir esse set é claro procurando lá tem esse outro evento né antes que eu esqueça de mostrar pra vocês é a de correr é de correr né basicamente percorra mil metros pra conseguir 10 dos emblemas do passe aí 3 mil é 3 mil galera é 3 mil metros pra pegar o etiquete de ouro e 5.555 metros pra pegar essa caixa de loot aqui é espolio amplificador de batidas aí ó consegui mais 11 na partida anterior aqui galera deixa eu até tirar 30 também então vamos lá ver se dá pra trocar por alguma coisa pelo menos ah dá pra trocar pelo banner ou pelo avatar né ó é 30 pela skin patch skin patch vou deixar por último na verdade eu quero na verdade aqui a prancha né pra trocar primeiro na verdade vou trocar o banner e o avatar primeiro aí depois eu pego a prancha depois eu pego a skin patch né então bora lá pegar será que tem efeito esse avatar pensei que tinha galera efeito mas não tem não é lendário aí né ou tem ah na verdade tem sim deixa eu ver aqui galera é porque é se tem essa raridade provavelmente tem efeito sim né deixa eu ver tem sim galera olha que legal efeito brilhando né do aniversário pensei que não tinha mas ainda bem que tem aí agora é o terceiro né avatar que eu tenho que tem efeito gosto muito e aí a próxima cápsula a ser liberado acho que é aqui em ordem né deixa eu ver não 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 tá em ordem não deixa eu ver eu acho que é a próxima essa aqui que é a cápsula de não não é essa aqui não é aqui ó cápsula de estilo aí que é dia 13 né daqui a alguns dias depois temos a cápsula de mapas que vai ser no dia 20 inclusive vai dar pra gente jogar no novo mapa né e aí depois tem o dia 27 que é a cápsula de heróis e a última cápsula aqui que é a cápsula de memória que é aqui que a gente vai conseguir aquele gelo que a gente viu né galera deixa eu até mostrar aqui pra vocês né cápsula de memória pra pegar a parede de gel agentes dourados e aí a gente vai olhar agora outras coisas que vão estar chegando outras coisas mais interessantes né do que algumas recompensas aqui desse evento que vão estar chegando nos outros dias e aqui estão as principais recompensas desse evento de aniversário começando aí tem o Justin Bieber né tá dizendo que o login vai ser no dia 20 do 8 né mas tava lá dizendo dentro do evento que é só no dia 27 até o dia 28 então é o dia 27 a gente vai poder coletar esse personagem aí aqui tem a granada né no mapa das estrelas que a gente já viu aí temos o desafio ranqueado do dia 12 até o dia 18 pra pegar esse gelo novo também galera dois gelos de graça no evento galera caramba a galera nunca tava dando gelo de graça e agora deu esse vai dar esses dois no evento de aniversário muito top eles também deram um gelo aí recentemente tá top demais e aí tem a cápsula do estilo no dia 13 tem essa caixa aqui galera essa caixa eu não sei como eu disse pra vocês pode ser que tem alguma roupa lá dentro dessa caixa não sei se é alguma roupa que já tinha no jogo ou é alguma coisa nova a gente vai ter que descobrir nos próximos dias tem também o pré-aniversário do dia no dia 26 até o dia 29 pra pegar cartão de sala no dia 27 tem a cápsula de heróis liberada pra gente pegar esse emote aí totalmente gratuito tem a loja né que ela já foi liberada pra gente poder trocar as recompensas também tem no dia 27 jogando pelo estilo pra gente pegar o cubo mágico totalmente de graça no dia 27 galera então provavelmente vai ser alguma missão que a gente tem que fazer pra coletar o cubo mágico totalmente de graça aí pra gente comenta o que vocês acharam aí e esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado aí quando for chegando as novidades dos outros eventos do aniversário eu vou mostrando aqui pra vocês mas lembrando deixa seu like se você for novo se inscreve no canal não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim tchau galera até o próximo vídeo